Eu quero andar nas cochilhas Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar A diversidade do saber dos gaúchos, saber do campo, onde a oferta da modernidade das máquinas, implementos e a boa produção agropecuária aparece E os consumidores contemplam essa riqueza e fazem um intercâmbio de conhecimento entre as duas partes E assim progride o Rio Grande do Sul, mostrando mais uma grande expoente da 40ª e esperamos que tenhamos grande sucesso Solinho, estamos aqui junto com o Virgílio Pérez, que é do Cooperativismo Temos que dizer aqui que a Expo Inter é a grande vitrine dos gaúchos Olha, 40ª Expo Inter, um sucesso total Um lugar maravilhoso para fazer esse lançamento, o Teatro São Pedro Uma novidade dessa comissão organizadora, do SEGRE, todas as entidades Excelente, viu? Muitas novidades na Expo Inter, eu acho que o público vai gostar, vai se sentir à vontade e vai saborear uma bela cultura gaúcha E o grande destaque é aquela casa da Ozergs, lá na Expo Inter, aquilo lá é um templo, né? Um templo cheio de novidades e cada dia tem um evento, tem um assunto a ser discutido, muito bom A disposição de todos nós A agricultura agradece Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande É o meu rio grande